Você já parou para pensar que se você não tirar uma nota boa no Enem desse ano, é possível que você nunca entre para a faculdade, ou então acabe se matriculando em uma faculdade particular, tendo que pagar uma mensalidade super cara, já parou para pensar nisso? Agora, se você não está preocupado com isso, beleza, pode fechar esse vídeo e continuar vendo dancinha na internet. Mas, se você tem o sonho de fazer medicina, direito, engenharia, ou qualquer outra faculdade, eu vou te ajudar. Eu sou o Profinho, eu tirei mil na redação do Enem, e além de mim, outras cinco alunas também já tiraram mil, fora as notas acima de 900 pontos, que só no último Enem foram mais de 500. Não, você não vê errado, foram mais de 500 notas acima de 900 pontos. Eu tenho um convite para você. Nos dias 11, 12 e 13 de abril, vai rolar o evento O Fim do Enem. Vão ser três aulas ao vivo e totalmente gratuitas, em que eu vou te entregar um mapa simples para você conseguir uma nota alta no Enem e conquistar a vaga na faculdade dos seus sonhos. Para você participar é muito simples. Faz o seguinte, toca aqui no botão Saiba Mais e faz a tua inscrição gratuitamente, tá? Confia no Profinho. Esse ano vai ser o melhor Enem da sua vida. E finalmente você vai conquistar a vaga na faculdade dos seus sonhos. Caraca, mas é toque Saiba Mais. Tugu, 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 tugu.